Bem, o que não me faz parar são as pessoas que eu impacto. O que não faz parar é receber uma mensagem de uma pessoa que ia desistir do seu negócio e que ela não desistiu porque eu mostrei que é possível. O que me faz parar é olhar para os meus filhos e ver que os meus filhos trabalham porque eu trabalho. O que me faz não parar é entender que eu posso mais. E que, muitas vezes, a gente se coloca em lugares menores que a gente poderia estar. Eu não sei se você tem conhecimento, mas todos os meus cursos são reconhecidos pelo MEC. Todos. Todos. Desde um curso de R$ 97 a um programa de mentoria de R$ 36 mil. Então, o meu objetivo é, de fato, construir um centro educacional do empreendedor para o empreendedor. O meu objetivo é que as pessoas tenham conhecimento para não quebrar seus negócios, para não desistir dos seus sonhos, que mulheres saiam de situações vulneráveis que elas se colocam e de aceitar, muitas vezes, coisas desafiadoras por não ter condições financeiras de se sustentar e sair. E eu faço essa transformação. Então, acho que o que não me faz parar também é a energia, porque, se você não está gerando essa energia, você não está construindo. E para que a gente está aqui mesmo, né? Se você não precisa evoluir.